Só eu que te amei Quando o amor acaba Tudo é solidão E na cama fria De alma vazia Atravesso as noites Ventos, tempestades No meu coração Olhar pra trás não vê Você só quis trazer Nem quer saber De um grande amor viver Você nasceu Só pra me fazer feliz Você nasceu Só pra me fazer feliz Quando o amor acaba Tudo vira nada Sou tristeza sem você Quando o amor acaba Tudo vira nada Sou, sou nada sem você Quando o amor acaba Tudo vira nada Sou tristeza sem você Quando o amor acaba Tudo vira nada Sou, sou nada sem você Quando o amor acaba Tudo é solidão E na cama fria De alma vazia Atravesso as noites Ventos, tempestades No meu coração No meu coração Olhar pra trás não vê Você só quis trazer Nem quer saber Nem quer saber Nem quer saber De um grande amor viver Você nasceu Você nasceu Você nasceu Só pra me fazer feliz Você nasceu Você nasceu Só pra me fazer feliz QuemDB Quando o amor acaba Tudo vira nada Tudo vira nada Tudo vira nada Em a cama fria Quando o amor acaba Tudo vira nada Tudo vira nada Tudo vira nada Eu sou nada sem você Quando o amor acaba, quando o amor acaba Sou tristeza sem você Quando o amor acaba Não, 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 não sou nada sem você Não sou nada sem você Jaine! Oi, querida! Tudo bem? Prazer estar aqui com você Prazer é todo meu, que mulher magnífica, que loira, bonita Você que mais que nunca é todo country, né? Não deixa de ser Adorei o cenário novo, tá lindo, parabéns Verdade, a gente tá investindo aí mais uma vez Na nossa tarefa que Deus deu, né? Graças a Deus tá dando tudo certo Vocês tão bem? Esses caras aqui seguram o boi mesmo na unha ou é só dança? Olha, não sei não, eu acho que eles seguram na unha mesmo Segura? O negócio dele é segurar a vaca na unha Eu acho que tá mais pra vaca do que pra boi Você monta também ou não? Não, só cavalo Só cavalo? Tá certo Os próximos shows, Jaine? Os próximos? Pois é, eu fazia, você falou em cavalo, eu fazia abertura de rodeio por aí Era meio que uma tradição a gente fazer isso com um cavalo E agora a gente tá criando uma nova produção pra estar na arena 90% dos shows que a gente faz é rodeio, né? Que legal Eu fiquei dois anos parada, depois do Nenê tô voltando com o disco novo Essa música já é nova Tá estourada, hein? A gente tá começando a trabalhar legal E vou fazer também essas aberturas em rodeio com uma ave maria nova que eu gravei Uma opção diferente e tal, então a gente vai pra estrada com abertura e com disco novo E pro pessoal ter a Jaine na sua cidade, como é que faz? Qual é o telefone que eu devo usar? Não dá o seu não, senão não para, olha lá de tocar A galera masculina É dezenove, três, oito, meia, nove, cinco, nove, meia, três Nove, três, oito, meia, nove, cinco, nove, meia, três Dezenove, que é Valírios, né? Ah, é dezenove, é o código de área de Valírios Três, oito, meia, nove, cinco, nove, meia, três Mostrar mais um pouquinho aqui a Jaine Agradecer a Paradox Por ter liberado essa artista maravilhosa Pro nosso programa A gente tá fazendo disco novo, outra gravadora Paradox é do disco passado Ah, é do disco passado já Então a Paradox já é passado Já é passado Tchau, Paradox Beijo Tchau, Jaine, obrigado Valeu, valeu Beijos Alô, rapaziada